Você quer ir pra escola? Não. Olha aqui pra mim. Você quer ir pra escola, Alex? Por que não? Porque eu não tenho isso difícil. A tia não fala a resposta. Como é que é? Não fala a resposta. A tia tem que falar a resposta? Não. Ela não fala a resposta. Aí você não quer ir pra escola? Sério? Mas você vai pra onde, então? Pra casa. Fazer o que em casa? Em casa. Não quer ir pra escola? Não. Por que? Porque não. Eu quero ficar brincando ali em casa. Quer ficar brincando em casa? É. Você não tem vergonha na sua cara, não? Não.